Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Tô aproveitando que hoje tá esse solzinho bonitinho e tô fazendo aqui um cenário diferente. E vou trazer pra vocês aqui um vídeo rapidinho que é o unboxing do Xperia C, que acabou de chegar pra mim. Então, nem abri nem nada, a gente vai dar uma olhada. Ele vem nessa caixa grande, né, o modelo dele é o C304. Então, vamos ver. Abrindo aqui. Então, temos o aparelho. Aqui tem o papelão. Aqui temos um papel esquisitinho. Um guia de iniciação, um guia rápido, isso é legal. E mais nada, isso é muito bom, Sony. Parabéns. Geralmente, eles costumam vir com muito manual e tudo mais, muito papel. Aqui temos fones de ouvido, fones de ouvido brancos, até lembram os da Apple lá no comecinho. Então, eles têm aqui microfone e atendimento de chamada. Vou até aproximar pra vocês aqui. Né? São simples, não são intra-auriculares. Aqui. E a gente tem um cabo USB, micro USB, bem parrudo. Um bom cabo. E aqui temos um carregador de viagem, né, sem fio. Você pode usar o cabo USB aqui nele. Ele é meio grandinho. Então, vamos ver o que há no aparelho. Vou colocar um saquinho. E vamos ver se ele liga. Opa, ligou. Ele é um aparelho grande. Eu vi na internet que ele é um smartphone da Sony que tá custando um pouco menos de mil reais. Então, ele deve ser mais ou menos um concorrente do Grandus e dessas marcas que estão chegando com smartphones com tela grande, mas por um preço menor. Então, aqui a gente tem. Ele é bem parecido com o Xperia AM, que a gente resenhou no canal já, né. E ele tem até aqui a parte de trás ligeiramente curvada. Ele é muito bonito. Ele é de um branco perolado, fosco, muito bonito. É um aparelho realmente com... Parece ter um acabamento muito bom. Ele é pesado. Ele tem uma cara bem decente. Não sei se dá pra abrir aqui. Provavelmente dá. Mas acho que eu não vou fazer... Ah, tá. Eu não ia fazer isso agora, porque... Nhê! Socorro! Saiu. Então, ele é dual SIM. Isso é legal. É aqui também espaço pro micro SD. Mas a bateria não é removível. Então... Ai, meu Deus. Colocando aqui de volta. A gente ainda tá com a película, né, que deu uma desencostadinha aqui. E... Ele tem aqui... Tá novinho. Vamos dar uma olhada. Insira o chip. Obrigado. Uhum. Então, aqui temos o smartphone. Então, vamos dar uma olhada aqui na versão do Android. Ele tá com a versão 4.2.2, a GL Beam, né? Não sei ainda se vai ter update. E... Ele parece um... Um aparelho bem legal. Tem essa tela bem grandona. Parece que vai ser um teste bem interessante. Mas acho que eu já me estendi demais aqui. Então, nós ficamos por aqui com o unboxing do Sony Xperia C Dual. Tchau, tchau. 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 Obrigado.